E aí galera do YouTube, seja bem-vindo de volta no meu canal, aqui quem fala é o Matia e hoje eu vou trazer pra vocês Backpack Battles É um joguinho bem bacaninha, tava dando uma fuçada na Steam, acabei achando esse jogo aqui, achei legal e resolvi trazer pra vocês, tá? Já joguei um pouquinho, já dei uma brincada com ele, tá? Já joguei aqui, eu já tô no 47 Bronze com essa classe, 18 com essa, nada com essa e 28 com essa classe São 4 classes que ele tem, tá? Então basicamente esse jogo aqui, ele trabalha através dos itens e das mochilas, né? Backpack Battles Então, à medida que tu vai conseguindo itens e aprimorando a tua mochila, tu vai colocando mais itens e ficando, pegando esses itens que estão dropando aqui, ó Vai pegando os itens e encaixando ali e aprimorando as tuas habilidades, tá? Então o jogo basicamente é baseado nisso, baseado nos itens, ele tem Hounds que tu tens que ganhar e é quando tu ganha que tu vai aumentando aqui o teu rank, tá? Basicamente é assim que funciona, então a gente vai, a gente tem 5 chances, então pra cada derrota a gente perde 1 vida E a gente tem 5 mortes, no caso 5 tentativas, pra chegar ao final dessas missões, né? Dessas vitórias, dessas batalhas A gente tem que jogar, batalhar, e a medida que a gente batalha, a gente ganha Golds, então tá aqui a quantidade de Golds que a gente inicia Tá? E aí cada item tem consumo, tem características, tem habilidades e a gente vai trabalhando com isso, né? Então esse aqui é o Forging Hammer, ele tem um ataque, esse item é único, então tu pode fazer merge dos itens Como a gente pode vir aqui em receitas, ó, a gente pode fazer merge dos itens Então essa armadura aqui, que é o Holy Armor, a gente pode juntar com o cristal E aí esse cristal, ele transforma nessa armadura que tá aqui Esses aqui são os que eu já peguei, tá? Que eu já liberei pra esse cara aqui Ih, deixa eu ver se os outros aparecem Não, tá tudo... Aqui, ó, Piromancer, então pro Piromancer eu liberei esses Pro... Pro Ranger eu liberei esses, são parecidos Pro Reaper, esses outros Pro Berserker, esses outros E assim vai, né? Cada um tem características e itens exclusivos E tem os itens que são comuns pra todo mundo Tá? Então esse jogo é mais ou menos dessa forma Que esse wardrobe aqui, não cheguei a jogar ainda, tá bloqueado Tá? Esse eu não liberei nada ainda, tá bloqueado aqui, ó Ah, tá, esse aqui é pra trazer carinhas novas Deixa eu ver se dá pra trocar aqui Ah, tem outro, ó Ah, dá pra liberar outras alternativas Ah, tá, eu preciso de mais troféus Então eu tô com 63 troféus ainda Da medida que o tempo vai passando eu vou liberando esses caras aqui Ah, esse aqui também já liberei alguns Ah, legal, tem várias fantasias Eu não tinha visto isso aqui ainda, essa aqui é legal também, ó Tá? Esse aqui é só a imagem, tá? O que manda mesmo É o que tá na mochila, beleza? Ah, eu vou fazer uma batalha pra vocês rapidamente Vou pegar esse aqui, ó Que é o Berserker Só pra brincar com ele Tô com o nível bronze Vamos ver o que vai acontecer Tá? O jogo é bem legal, tá bem divertido Achei a mecânica dele bem legal mesmo Vamos lá, vou fazer uma jogada ranqueada Então aqui funciona dessa forma A cada rodada que a gente tem A gente tem como gastar os golds Então, ó Você vai ganhar Vou contar de golds a cada rodada No caso eu ganho 9 a cada rodada E eu posso ter itens que me dê mais ou menos Mais itens, né? Mais golds Então eu posso colocar os golds aqui Os itens e fazer E além do que ele começa com uma bag Então a gente começa com essa bag aqui, ó Dizendo ali, ó Se a vida cair abaixo de 50 Entra no Battle Range Por 5 segundos Uma vez apenas na batalha E os itens dentro dessa bag Eles são trigados 30% mais rápido, né? E eu tenho 20% de dano reduzido Então cada um tem um start Um item inicial diferente, tá? Então aqui eu posso assim Eu tenho 12 golds Então eu vou fazer o seguinte Aqui tem as combinações Se eu pegar o coal, aqui o carvão Eu posso misturar com o item, ó Então eu misturei com ele Já gastou 12 golds E agora eu tenho um... O que o carvão faz, ó 70% Ele dá mais um de dano, tá? Então E no... E aqui no... Quando for armaduras E outros soquetes Ele tem chance de... De dar mais 8 de defesa E aí ele tem mais ali, ó Se 3 segundos Na mochila Depois de 3 segundos Iniciar a batalha Ele coloca um... Um buffer randômico, tá? Então bem legal mesmo o jogo, tá? Tem uma mecânica bem interessante Eu tenho 10 e golds Eu vou pegar Esse aqui Ó, aqui eu tenho a chance de defender Esse aqui, ó Os itens ele também tem raridade, ó Tão comum, comum, comum Esse aqui é único, tá? A mochila é único e esse aqui é único, tá? A gente pode ter mochilas únicas E outras coisas que são únicas Como eu tenho 10 É... Eu tenho... Tá... Tenho 10 Eu vou colocar o escudo Que o escudo depois eu possa aprimorar E... O que mais que eu posso colocar aqui Outra coisa que tem A gente tem estamina Então cada item Como esse aqui, por exemplo, ó Eu não tenho o custo de estamina Tá vendo aí na segunda linha, ó? Custo de estamina zero Então a cada 3.5 segundos Que é o cooldown que é dele Ele vai atacar Infligindo De 2 a 5 de dano Tá? Mas não vai custar a estamina nenhuma Então o meu custo de estamina Tá muito baixo Então eu poderia colocar Essa panela, por exemplo Onde tem o custo de estamina de 2 Cudown de 2 segundos E dá de 3 a 4 de dano E ele tem mais um item ali, ó Ele dá mais um de dano Pra cada alimento que eu tenha Na mochila Então eu vou pegar esse cara Que ele tem 2 E eu posso mexer aqui, ó Então esse aqui eu vou jogar pra cá Esse cara Tudo que eu botar na mochila Ó, tá aqui, ó Os itens aqui dentro Eles vão trigar mais rápido Então eu vou botar esse cara aqui E eu vou pegar a banana Que eu tenho mais 4 E a banana eu posso girar A banana eu vou colocar assim Então essa panela Agora tá conectada na banana Então ele tá dando 1 a mais de dano Pra cada comida conectada E eu tenho as estrelinhas ao redor Então eu posso colocar Mais comidas ao redor Isso aqui é comida? Não, eles ali, ó É esse aqui, ó Natural Comum e food Então ele é comum Comida Esse aqui o que que é? É um acessório Ele me dá 2 coraçãozinho E me cura 1 de vida por coraçãozinho Então esse aqui também é interessante Mas por enquanto não Então eu vou começar a batalha Vou mostrar pra vocês A batalha não tem nada de muito especial Tá, basicamente a gente só tem que ficar esperando A batalha acontecer Então eu já tô com o debuff Então o jogo é baseado basicamente em debuff Então se eu tiver muito debuff A cada 2 segundos eu tomo 1 de dano Então a cada 2 segundos eu vou tomar 4 de dano Eu não tenho regeneração Então provavelmente eu vou perder essa batalha Não, tô indo bem E acabou Então basicamente é assim que funciona Então a gente tem aqui, ó 3, 6, 9, 10 São 10 vitórias que a gente tem que fazer Pra terminar o round E temos 5 tentativas Então a gente ainda pode morrer 5 vezes Tá, então é bem interessante aqui Dá pra ver Aqui ele tem o que aconteceu Pra gente ter uma estatística Do que tá acontecendo Dos pontos interessantes Que a gente pode avaliar Ou coisas desse tipo Beleza? Então é assim que funciona Então vamos avançar Vamos pro próximo Gerei de novo Gain mais 9 E a medida que vai passando as fases A gente vai ganhando Health, né? Ganha ponto de vida 10 a cada round Fora os que a gente ganha Nos itens, tá? Então tem todas essas Paranaui aqui Então hoje Agora o meu consumo de estamina Tá bom Então vou dar uma olhada Aqui que eu vou querer Poderia pegar o alho Porque o alho combina com a panela Só que eu tenho que ver Como que eu colocaria essa panela aqui Aí o alho O alho dá A cada 4 segundos Ganha 3 escudos E 30% de chance De remover o vampirismo O vampirismo Ele cura 1 de HP Por stack Poderia comprar esse alho? Sim, poderia Acho que eu vou colocar Que o alho é 2 Ele mostra São 2 quadradinhos E ainda tem Tem várias estrelas ao redor do alho Da banana também Então eles podem combinar entre si Então aqui eu vou fazer assim Eu vou mover Deixa eu ver Eu vou mover Aqui a banana Eu posso fazer assim Esse aqui ainda está conectado Ali na sua mão no espacinho Aí eu posso colocar o alho Então tem essa mecânica do jogo Então agora eu tenho Eu dou 1 a mais de dano Porque eu tenho 2 alimentos E os alimentos ainda Estão conectados um com o outro Então esse aqui Ele é A banana Ele vai trigar 10% mais rápido Então a menos de 5 segundos Esse aqui também Então a menos de 4 segundos Ele está conectado com a banana Ele vai fazer Vai trigar também Ele vai ativar o ganho de 3 De escudo ali Como não tem mais nada Que eu quero aqui Eu posso puxar esse aqui para baixo E rolar Dei sorte de vir mais uma mochila A mochila basicamente É importantíssima de pegar Esse cara É legal também Cara Deixa eu ver o que temos aqui Eu tenho 4 de ouro Tá Esse aqui eu queria Porque toda vez que eu entrar aqui Eu vou ganhar uma gema Então eu vou travar esse aqui Eu posso reservar com o botão direito Então ele não vai ser Na próxima rodada Perder ele E esse aqui Eu poderia pegar também Mas eu não vou pegar E esse aqui ele dá Se eu posso ligar com alguma coisa Aqui É com a O scroll do mouse A gente gira o item Com o scroll e com o O R também O R ou o E O R e o E também faz essa girar Eu não vou pegar mais nada Eu vou só reservar isso aqui E vou com a próxima batalha Vamos ver o que vai acontecer Tá Demora muito A gente começa a tomar Debuff de magia De fadiga Ó Aqui veio o seguinte agora Veio mais uma mochila E aí eu ganho Essa aqui é uma Uma mochila de estamina Então eu ganho 3 de slot Mais uma de estamina Tá Bem interessante Vou colocar É sempre Até onde eu joguei É sempre importante pegar As mochilas que aparecem Não deixar Não pegar as mochilas Senão no futuro Pode dar problema Ó Comprei isso aqui também E eu vou comprar isso aqui Vou colocar aqui em cima O que esse aqui dá A cada rodada Que eu volto aqui Ele me dá uma gema Esse O carvão aqui é uma gema Então ele vai me dar uma gema Para eu poder Estacar em algum item Tá Por isso que eu acho interessante Esse cara aí E assim nós vamos Com a próxima batalha Ó Então ele tem o spike Eu tomo dano Tem mais Ó Ele tem aqui O spike Sorte Aumenta a habilidade Esse recurso Os itens mágicos que uso Então é interessante ele ter Tá O jogo tá praticamente empatado Eu tenho mais estamina Do que ele Porque o meu uso de estamina Ele é baixo Ó O meu uso de estamina é baixo Porque esses dois aqui Usam pouca estamina Eu acelerei demais Ó Tá quase morrendo Por quê? No último Fadiga Eu tomei 4 de dano No próximo Fadiga Eu vou tomar 5 Provavelmente Quer ver? Ó 5 e eu morri Por quê? Porque a fadiga aconteceu Então a gente pode vir ver aqui O que aconteceu Ó Aqui Ó Dá pra ver O início Ó Tá aqui Mostra Aqui ó Cada um tomou No 21º segundo 5 de dano de fadiga E aí foi que eu tomei mais 2 de dano E eu morri Tá Por quê? Porque o meu ataque Ele não tá muito bom O meu ataque ainda tá A cadência tá muito alta O cooldown é 1.6 E o cooldown desse aqui Eu não tenho? Tenho ali ó 2.68 69 Então tem que aprimorar Meu ataque Meu ataque tá muito ruim Vamos lá Perdi uma vida Tenho mais ataques pela frente Então bora lá Vamos ver o que eu vou fazer Agora aqui nessa situação Então agora aqui a gente tem Uma Um topazio Hum Se eu botar na arma Eu vou ter 20% mais rápido no ataque Eu posso substituir aqui Posso Então vou substituir E aí esse aqui fica Pra ser reaproveitado Tá Não é jogado fora Cada vez que acerta Se for uma arma Eu tenho 10% de Lifesteal Isso é bom E se eu botar Interessante Se eu manter na mochila Depois de 5 segundos Ela vai roubar A parte de vida Isso é bom O começo é bem interessante Então vou manter esse cara aqui Só que eu vou comprar Esse espinho aqui Esse espeto Tá vendo que tem Essa ligação aqui agora Ele tá O espeto Ele tá querendo Se vincular com o escudo Não sei se vocês lembram Daquele topazio Daquele Um combate que a gente teve Que apareceu escuro Cheio de espinho Então é isso que vai acontecer Ele vai se juntar Com o escudo Em algumas rodadas Provavelmente Acho que essa é uma Daqui a próxima rodada Ele já se junta Então eu tenho aqui Se eu manter ele Ó Eu posso manter esse cara aqui Já que eu tenho O slot sobrando Eu posso colocar aqui também Se eu botar no escudo O que acontece Ó Consigo colocar Mas ganho mais 8 de escudo Então vou colocar aqui Eu tenho mais 2 de grana O que é isso aqui É interessante É uma arma comum E ele tá querendo E ele tá querendo Se vincular Onde? Querendo se vincular Na panela Na panela E onde mais? Ah na panela O que esse cara faz Se você se vincular a panela? Eu não sei Eu não vi ele ainda Deixa eu ver se eu pego ele ou não Eu vou ter mais Ataque interessante Isso aqui Eu vou comprar isso aqui Depois eu vejo Se eu tenho como Eu posso deixar itens aqui também Tá? Depois eu vejo Se eu compro mais alguma coisa Pra girar Ver se vem alguma mochila a mais Então tem esse espacinho aqui Posso colocar esse aqui em algum lugar? Tenho 2 slots vazios aqui Vai ser que são 3, né? É, são 3, 4 Tá, então não dá Vamos para a batalha Vamos ver se agora nós vamos ganhar Batalha relativamente rápida, né? Então eu já saí atacando Só que o meu ataque tá indo melhor Tô ganhando 43 Tô com bastante estamina Tá? Esse aqui é bom Esse spike aqui é por conta desse cara Então a cada Ah, no início da batalha ganha 1 E aí cada spike dá 1 de dano Puro stack, né? Olha, foi mais um pouco de ataque Olha, ele atacou bem Aqui eu ganhei o escudo Dá pra gente ver como que eu ganhei o escudo aqui, ó Eu ganhei 3 escudos do alho Ó, então o alho aqui me deu 3 escudos Isso é muito interessante Tá? Agora o escudo ele funciona como Absorção de dano, né? Primeiro ele é descontado do escudo Depois da minha vida Ó, a banana também Ela me curou Então agora eu passei na frente, ó Nós vamos ver como é que vai ser o combate Vamos lá Ó, tô ganhando Ele colocou um escudo Ó, voltou a fadiga Provavelmente eu vou Me dar mal aqui Se nada mais entrar em ação Ver se eu tenho mais alguma outra coisa aqui Ah, já carguei aqui Então provavelmente eu não vou ganhar o escudo de novo Talvez a banana Eu consiga uma cura Vamos ver Ganhei Não, perdi Perdi por 1 Porque entrou a fadiga, né? Então perdi por 1 Uma pena Vamos ver o que mais que eu posso fazer Ó, veio uma armadura Essa armadura é bem interessante, tá? Eu ganhei mais uma Um topazio aqui Ah, esquerda irregular Antiga, tá? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Que eu quero essa armadura Essa armadura é 7 Tá, eu vou comprar a armadura E vou rolar aqui Ver se vem o escudo Ó, veio uma Veio uma bag Só que essa bag Prequer 4 de custo Não consigo vender isso aqui Eu vendo por 1 O que que eu vou fazer agora Pra poder comprar aquela bag Ali Falei que eu vendo o alho O alho da escudo Mas se eu comprar a bag Essa armadura usa quanto? Usa 6 Usa 6 Se eu tirar isso aqui Ah, essa espada também é boa pra caramba, cara Tá, eu vou fazer assim Ó, vou travar esse cara Vou reservar ele Eu vou tirar essas ametistas daqui Opa, tirei coisa demais Esse aqui Esse aqui volta pra cá Essa mochila a gente gira Eu posso girar, ó Aqui E aí eu tento botar esse cara Ah, ele usa 4 É, mas eu vou colocar Tira o espinho Não, vou tirar isso aqui Vou tirar o alho E vou colocar o espinho Pro espinho se juntar com esse cara E aqui Eu vou colocar esse aqui Pra roubar 10% Mas 10% daquele ali É também quase nada, né? Então vou atacar mais rápido Bota aqui pra atacar mais rápido Eu tenho um espacinho Bota aqui, ó Porque após 100 segundos Eu roubo 4 de vida Boa Tá, agora mudou, ó Pra O uso da estamina ser alto Porque esse cara aqui Ele usa 1.2 E esse aqui usa 2 Esse aqui usa 2 Eu poderia trocar essa panela Eu tenho 2 Vezer por 2 Beleza, vendi e comprei a espada Beleza, a espada que eu queria comprar A espada eu uso 3 Aí eu posso tirar esse cara Colocar aqui, ó Agora ficou bacana Tá, aí essa espada é boa Porque ela me dá ali, ó No começo da batalha Ela me dá 1 de vampirismo Pra pegar vida E cada vez que eu uso Eu ganho Eu uso, né? Eu posso usar um coração Pra ganhar 1 de vampirismo Então é interessante Gostei E eu posso equipar aqui Posso, ó Posso equipar aqui Ainda na arma E eu vou ter 70% Dá mais 1 de dano Vamos ver se agora ficou bom Tenho 3 armas O uso de estamina tá médio Tá bom Então bora lá pro ataque Não consegui equipar isso aqui ainda Eu posso equipar, ó Se eu fizesse Se eu colocasse Se tivesse mais espaço Eu poderia colocar Eu vou travar aqui Porque eu vou querer pegar Essa mochila depois Bora lá Ó, 70 a 70 Já comecei com o outro 8 de escudo Ó, tô indo bem Esse debuff é bom Ó, o debuff meu Tô com pouco debuff, tá? É, pouco buff E ele tá com esse debuff aqui Mas esse buff Tem que ter buff, tá? Quanto mais buff tu consegue ter Tu joga melhor Então aqui, ó O estamina dele tá ruim E a minha estamina tá melhor Vamos ver Vou ganhar Esse eu ganhei Ó, boa Ainda temos 7 pra ganhar E 3 vidas Ó, aqui peguei uma espada Top Essa espada aqui Godly Eu posso travar ela aqui Olha só que legal Vai ficar agora Vou comprar essa mochila E vou comprar essa aqui Essa mochila aqui Me dá mais um de estamina Beleza E agora eu posso pegar Essa aqui É que eu posso mover pra cá E aí eu ponho Essa aqui, ó Tá vendo que ele tá conectado aqui? Tá? Ele vai fundir, tá? As duas Aqui já era pra ter fundido Com esse aqui Por que que não fundiu ainda? Deixa eu tirar essa Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Ó É isso aí Já tem mais alguma coisa interessante Que eu posso comprar O alho Posso botar de volta ali? Não, não tem espaço Eu tenho um espacinho Eu vou colocar esse aqui Ó, tá vendo que as duas Estão grudadas? Tá? Aqui também vai acabar É... Fundindo, tá? As duas Bora pra mais um ataque Eu acho que essa armadura Tá... Vai me dar um bom ganho, tá? Olha só o que vai acontecer agora Que bacana Ó Muito bom, hein? Olha só quanto espaço Que ele tem Que ainda não... Ele comprou muita mochila E não comprou item E olha só quanto que eu comecei Com 51 de escudo Provavelmente essa tá... Tá no papo, né? Vamos ver Ó, tem o debuff Aqui, saco o debuff dele Tá alto Nossa, tá de boa Tá de boa Não, ó Tá indo, tá indo Vou perder Não, ainda bem que entrou a fadiga Senão eu perderia Se fosse continuar o combate Eu perderia, tá? Como entrou a fadiga A fadiga dando... Ao mesmo tempo nos dois Ó Fundiu aqui Então agora virou uma flower de safira Essa banana já não tem muita utilidade Essa espada aqui, cara É godly Vou comprar, tá? Opa, tem aqui A perfect emerald Essa coroa também é boa Eu vou travar essa coroa Esse alho eu vou vender Eu vou comprar coroa, né? Porque a cada dois segundos e meio A cada dois segundos e meio Eu curo cinco Vou comprar esse aqui Vou comprar esse aqui Eu tenho que achar um lugar pra colocar Vou tirar essa banana Vou colocar a coroa aqui, ó Aí eu posso equipar assim Você já viu que ele ganha aqui A cura é amplificada em 10% Vou colocar aqui pra ter mais cura Essa banana aqui Vem por quanto? Vem por dois? Já era Vale a pena eu rolar, não? Eu tenho dois espacinhos sobrando Eu não tenho nenhum item Então não vale a pena eu fazer nenhum movimento Deixa eu pensar aqui Tá, eu vou tirar a caixa daqui Vou botar Não, fica aqui Vou botar essa pra cá Esse cara aqui Ah, tá Agora sim, ó Tem que estar juntinho Por isso agora vai dar certo Tá, tá Eu tenho feito essa parte errada Agora eles vão se juntar Tá, aqui Eu vou botar aqui dentro Ah, ele tá pegando esse cara, ó Eu vou travar isso aqui Travar isso aqui É que eu tô com dois slots livres Vai dar bom Ó, agora sim eles vão se transformar Uh, olha esse cara Uh, o cara tem escudo Aqui, esse spike aqui Que vai virar meu escudo ali também Tem uma coisa aqui Vamos ver o que vai acontecer nesse combate Ele tem mais vida Ó, sem buff nenhum Tô achando que ele tem... É... Ah, vou acabar Acho que eu vou ganhar Vamos ver Ó, tá indo bem Tá Ele tá chegando Ele tá chegando Quarenta e nove Quarenta e quatro Eu acho que eu vou ganhar O que que eu vou escolher Cara, interessante aqui, ó Ah, tem as estrelas, né Então eu posso fazer assim, ó Por exemplo E aí as armas elas ficam É... Com bônus, tá Com bônus aqui de No caso Tem mais cinco por cento de montaria E mais crítico, né Aqui Também eu posso juntar E aí os itens que estão ao redor Ganham habilidade Quanto que é? Só ocupa dois Ah, interessante Ele pode gerar um fogo Uma chama, né Pra cada item com a estrelinha E o item que tem o hexágono ali O... O losango, né O quadrado Invertido Ganha mais dois de dano Tem esse aqui Eu não tenho patch Então não me adianta Eu não tenho muita opção, cara Eu vou fazer o seguinte aqui, ó Eu vou pegar o blacksmith Colocar aqui, ó Criar o escudo, ganha E esse aqui ganha E eu reservei esse aqui Que eu vou pegar também Vou colocar aqui Ele vai transformar essa espada também Por isso que eu já peguei ele E eu tenho mais sete Esse aqui Lifesteal Eu tenho dois Vou colocar aqui, ó Aí os dois vão se fundir Essa espada aqui Eu não tenho grana Vamos, bora pra frente Aqui falta... Acho que esse de algo ali Ó, aqui vai ser punk essa batalha O cara também tem defesa pra caramba Vamos ver quem é que vai perder a defesa primeiro Ó, eu perdi a defesa primeiro E ele tem mais hit points que eu Ó, virei Virei, ele virou de novo 56 62 Ó, começou a fadiga Começou a fadiga Eu tenho boa chance de ganhar Porque eu tô com 49 Ó, 23 a 12 Oits, perdi ainda Perdi ainda Deixa eu ver o que foi que aconteceu no final aqui Ah, ele deu um dano crítico Aí que me lascou Aí que me lascou Puta E ele teve... Ele regenerou pela banana Ó, 4 Estamina E aí ele me deu dano crítico E aí eu perdi Aí eu perdi Então eu tenho mais 3 chances Pra ganhar 5 Ó, aqui juntou Agora essa espada virou uma espada feroz E eu tenho que fazer o seguinte aqui, ó Eu tenho que tirar esse aqui Tirar esse aqui Tirar esse aqui Essa coisa vem pra cá Esse vem pra cá Vamos botar o escudo aqui Vamos botar isso pra cá Esse vai pra lá E aqui, ó Eu boto esse cara aqui Agora sim, ó Agora eu vou conseguir fazer a... Esse cara mudar pra uma Dragon Scale Eu ganhei uma coisa aqui Que é isso aqui Hit Todos os itens ficam mais rápido Interessante isso aqui Ah, Burning Coal Legal Não tinha usado esse cara ainda, tá? Vamos colocar esse aqui Esse aqui eu tenho Tenho Tem que iria colocar bem grudadinho, né? Deixa eu fazer uma mudança aqui Ah, aqui Não, ele não pega Aquela lá não funciona Funciona só Funciona só Essa aqui Ah, sim, funciona Deixa eu só garantir o que esse cara faz aqui Tá, é pro quadradinho Codal 3 segundos Codal Não, eu não quero Eu quero manter essa aqui, tá? Porque essa aqui tem o cooldown melhor Então vale mais a pena Eu manter essa aqui Então isso aqui fica aqui Só que eu quero colocar O que é que eu queria colocar isso aqui, ó As gemas ligadas Pronto, eu boto essa gema aqui E agora elas vão se transformar Beleza Eu tenho várias gemas aqui pra colocar Vai colocar carvão? Ah, eu teria que colocar grudada aqui, ó Assim Vou botar essas gemas aqui Estou com 18 de grana Deixa eu ver o que mais que eu vou pegar aqui Eu tenho esse cara Que eu posso pegar Posso comprar essa arma aqui E essa espada Eu tô com uso baixo, né? Mas eu não tenho que colocar Posso colocar essa espada aqui Acho que é melhor que essa aqui é godly E essa é comum Então essa aqui cai fora Vou colocar aqui Deixa eu ver quanto tempo cooldown 1.5 Ela tem 5.9 de dano Nessa é 5.7 5 a 7, né? Tá, eu posso botar A ametista aqui Eu acho que as duas vão se fundir Boa E mais o topazio Pronto É, acho que é isso Achei interessante isso aqui, tá? Gostei do joguinho por causa dessas Várias opções que tem, tá? Eu tenho 6 Vocês vão rolar aqui Vão se aparecer mais alguma coisa Vem o rapier Opa, essa espada é boa, cara Opa, mochila Eu vou vender esse aqui Aí, eu vou comprar Essa aqui E vou travar esse aqui Pra comprar depois Tá, essa aqui é godly E essa aqui também é godly E essa aqui é legendary Ah, essa aqui eu teria que colocar também aqui, cara Mas ela ocupa 4 Tá, vou deixar sem Vamos ver o que vai acontecer Podia só deixar o reservado, né? Vamos lá, ó Começamos com o escudo parecido E eu consegui com Esse aqui é mais Ó, eu tô com bastante buff Esse é bom Ó, curou um a cada 2 segundos Aqui foi de boa Foi de boa Foi bem de boa Vamos pro próximo Tá, ó Aqui fundiu Então agora aqui ficou Dragon Scale Armor Ah, interessante, cara Ele... Eu nunca tinha feito ela ficar com fogo Ó, aqui eu tenho mais fogo Interessante Onde é que eu vou colocar esse fogo todo? Ó, Burning Core Qual a diferença do Burning Core pro Core? Nossa, quanta coisa É, vamos deixar aqui e ver o que vai acontecer E eu tenho esses caras aqui Que eu poderia colocar Posso Mochilinha E mochilinha O que esse martelo faz? Ah, eu tenho gold O que eu posso vender? Tá, mas acho que eu não vou vender Não, tem outra espada dessa, cara Ah, esse aqui também é interessante Esse aqui eu vou comprar Por quê? Porque pra cada rodada Eu venho e tem raros E eu vou colocar num espacinho desse Mas antes Deixa eu só ver o que eu vou fazer aqui Vou colocar essas esmeraldas aqui Elas vão se juntar Vou colocar os foguinhos aqui Ah, tem espaço aqui, ó Então eu coloco aqui Ah, acho que dá pra fazer uma coisa legal aqui, ó Com essa espada Tá, deixa eu ver aqui, pessoal O que eu vou fazer aqui, cara? Vou botar esse escudo pra cá Essa espada aqui Sobe esse, sobe esse E bota o escudo aqui, ó Não Escudo Boa, hein? Deixa eu botar essas duas safiras aqui Pra elas se juntarem Eu coloco aqui Tá, só que agora temos o problema, né? Eu vou dar um ataque muito forte no início Porque que tá alto Então ele tá me dizendo ali Que eu regenero 1 de estamina por segundo Só que eu tô consumindo 1.8 Tá, então isso pode ser o problema Deixa eu ver Vou comprar esse aqui Onde eu vou colocar onde? O chifre único eu posso colocar esse aqui Eu vou tirar esse aqui Vou colocar aqui, ó Pronto Aí na próxima rodada vai ter um item raro Pra mim aqui, né? Bora lá na próxima rodada Pra ver o que vai acontecer Começamos bem Por que que eu não comecei com armadura dessa vez? Eu tenho que entrar em Battle Rage Tá, vamos ver o que vai acontecer Ó, a estamina não tá regenerando Ele também não tá Então tá parecido esse ataque Bastante buff Ó, ele começou com mais escudo Estamos com um hitpoint parecido agora Aqui eu tô com um recurso de mana Beleza Ó, acho que agora vai dar Vou ganhar, acho, hein? Cheguei a 60 aqui O meu ataque tá indo bem Ó, agora veio escudo Agora eu ganhei Aí, ó, beleza Ó, então agora começa a ter coisa rara, tá? Nossa, quanto fogo, cara Ah, tá, agora que eu entendi Que ele, ó, cria um... Cria um flame Esse que é o flame que ele cria Tá, aqui temos carvões Cheirados Aqui a juntou Né, eu posso juntar safira Deixa eu ver pra que serve a safira aqui Tá, se tá na arma 30% de curar diretamente E ganhar uma mana, né? Tá, interessante Deixa assim Tá, o meu... A minha armadura aqui Ela tá precisando de mais espaço Tem, vou colocar as duas juntas aqui Pra elas se fundirem E esse carvão aqui Ó, esse aqui é bom, hein? Eu tenho 12% de chance Se colocar na arma 12% de chance Dá mais 6 E ganhar 1 de velocidade Então eu vou colocar 1 aqui E 1 aqui Porque daí eu ganho Mais 15 de defesa E eu tenho 15 golds 15 golds pra gastar Essa luva eu gosto bastante dela Então os itens na estrelinha Elas trigam... Ela trigam o... Triga mais rápido, né? Então eu vou colocar 1 dessa estrelinha aqui Sendo que se eu deixar próximo desse cara Ele vai fazer o upgrade É... Como é que eu posso fazer aqui? Fizer assim Vou comprar Deixa eu comprar aqui, ó Eu pego esse cara Aí eu vou colocar aqui Mas pra colocar ali Eu vou puxar aqui Pra ver se vem alguma outra mochila Não veio Mas veio um rubim E vem isso aqui, ó Amuleto Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui então Ah, eu tenho que colocar essa luva E eu tenho que colocar essa arma aqui Então deixa eu fazer assim Vem pra cá Então é um esqueminha de mudança, cara Eu quero colocar essa luva ali Aqui Então a luva vai ficar aqui Pra ela se transformar no Dragon Claws Certo? Certo E aí Esse cara eu vou mover pra cá Esse cara eu vou mover pra cá E aí você coloca aqui Vai dar Eu posso mover tudo pra cá Posso mover tudo mais pra baixo E aí esse escudo Eu boto... Essa... Essa mochila eu boto aqui Tá, mas aqui não vai me adiantar Então sai daqui Mochila aqui Mochila aqui E a outra aqui Beleza Agora vai dar Então eu boto a luvinha aqui Boto o escudo Aqui O porcaria O escudo aqui Essa espada Aqui Ó, então a luva tá deixando o ataque mais rápido dessa espada Vou dar 1.5 Deixa eu ver se mostra aqui Não Tá E eu tenho um espacinho pra mais um Vou colocar um foguinho Tá, eu tenho mais 10 de grana Compro alguma coisa que tá aqui Eu poderia reservar isso aqui, ó Eu vou comprar, na verdade Vou colocar no lugar do foguinho aqui, ó Esse cara tá ligado com o quê? Tá ligado com a luva Tá ligado com a luva Boa Isso aí Vamos pra mais um ataque Ó, 70-70 Começou o ataque Eu ganhei 15 Ele ganhou 20 e poucos 40 e poucos, na verdade, né Então ele tem bem mais dano que eu Bem mais vida que eu Vamos ver Ó, já passei Minha vida tá bem de boa Minha regeneração tá muito boa Acho que agora foi também, hein Acho que nós ganhamos Ó, já começou o dano de fadiga Ó, fechou Mais um ataque bem sucedido É só esquematizar certinho aqui Que a gente consegue os maiores bônus, tá? Ó, tô aqui fundiu Consegui uma safira boa Tá, aqui eu posso pegar essa Pra colocar aqui As duas vão se juntar O que mais que eu posso comprar? Posso comprar mais uma arma? Não, porque eu já tô com O uso de estamina muito alto, tá? Então não é interessante Essa aqui, ó Aqui, no início da batalha Eu ganho mais sete Esse aqui é bom E além do mais Ser uma mochila Então vou deixar eu Colocar a mochila aqui Tá, e eu posso comprar esse aqui Ah, muito bom Outra coisa O macete do jogo é o seguinte Quanto menos debuff tu tiver Melhor também, tá? Então o que acontece? Eu tenho esse cara interessante Quando se eu tiver 20 debuffs Esse cara vai ser consumido E eu vou ganhar Eu vou limpar 10 Então é muito útil, tá? Só que eu não tenho grana Pra comprar esse cara Eu quero comprar Essa mochila aqui Vou colocar aqui mesmo Só que eu achei muito útil Aquele Será que eu compro Outra espada dessa? Eu já tenho essa aqui, né? É de matar que tá bom Deixa eu vender Um pouquinho desses fogos Eu preciso vender quatro Então eu vende um Vende dois Três Quatro E eu posso comprar Esse aqui Tá? As poções Elas são vinculadas Pra cima, tá? Tá vendo que ela tem Um espacinho aqui Eu posso encadear Várias poções Uma em cima da outra Fica desse jeito Se eu botar ali Se eu botar no backpack Packet Clean Random Debuff A cada oito segundos Não, vou pegar esse aqui Porque ele deu o ataco Mais rápido Um, tô com dois Acho que é isso Bora pro ataque Tirota versus Ó, já dei 16 danos no cara Do começo já Eu comecei com mais Headpoint que ele Já virei Ó, já virei Tá, ó Tá indo bem Ele colocou mais um escudo aqui Eu tô com o debuff Diminui a velocidade dele Esse debuff aqui Que é ruim Ó, eu tô dando Tomo de dano 7 a cada 2 segundos Então isso não é bom Tá, ele tem bastante Buff, ó Tá A batalha pode se Virar por causa disso Ó, o buff Aumentando E o debuff dele Tá crescendo O buff dele, né Então pode ser que o hitpoint Não dê conta Mas o que que vai dar Tá, metade do hitpoint Ó Ganhei mais uma Beleza Vamos ver o que que veio Vocês viram que Passou a moto aqui A moto não A cartinha Então a cartinha Ela fez esse item Que era comum Virar raro Tá, foi isso que aconteceu Mais uma mochila Mochila é Apareceu Comprou, tá Não penso duas vezes Aqui Tem um colar Espinhado Tá, então O Battle Range Ganha 2 segundos a mais E quando eu entro No Battle Range Eu ganho mais um Spike Interessante 5 vale a pena Vou pegar Colocar aqui Tá Será que eu tenho Lugar pra Safira Tem aqui Tá, Safira Seria legal Eu Pra juntar E querer mais Vou colocar aqui E a outra aqui Aí as duas Vão se transformar Em Safira E aqui eu tenho Mais um espacinho Vou colocar aqui Ah, tem um mochila Aqui, ó Espaço de mochila Será que ela se transforma Ao mesmo tempo? Não Tá, eu tô com 5 de grana Deixa eu puxar aqui Ó, aqui de novo Nossa, mas nunca tinha visto Pô, 5 minutos de cooldown 5 segundos de cooldown, né Isso aqui eu vou travar Talvez na próxima Essa minha Ela ocupa quanto? Ocupa um bocado? Ocupa 7 slots Tem algum outro lugar Que eu posso colocar isso aqui? Não, né Ó, a luva que legal ficou Nossa, transformou Por causa desse cara aqui Ele tá conectado em quem Aqui? Ah, tá conectado lá, ó É, vou deixar reservado Bora, vou atar aqui Saiu com dano gigante Aqui Ó, mas tá Eita, acho que agora Não vai dar, hein Tá com 170 Ele tá com 170 também Tá difícil aqui, ó Tá, vai empatar Empatei Batei Passei na frente Boa Agora vai Foi, foi, foi Entrou uma fadiga já É, foi-se embora É, no final ainda Ele tomou um dano gigante Ali, cara Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar pra cá Ó, tomou 9 de dano aqui Com aquela espada Ah, ele ganhou Ah, aquele A armadura Troca vida Por Por É, escudo Porra, rapier deu 14 dano Cara, essa rapier é top Beleza Mais um ataque Sucedido, né Ó, acabou É quando a gente termina As 10 A gente tem a chance De Ah, de Aqui no caso Se eu clicar pra cá Eu vou ganhar 29 de ranking E deu Só que eu vou tentar pegar mais, tá Como eu tô bem equipado Eu acho que vai valer a pena E ir adiante, tá Ó, então as Aqui vocês viram que tudo As ametistas se transformaram Em melhor Ó, aqui eu achei interessante Ali, ó 25% de ataque Na arma, tá Então eu vou pegar uma arma Que eu tenho Que ataca mais Que é essa aqui, ó Eu tô com fogo Isso, eu vou trocar aqui Eu vou botar essa aqui Que daí ela vai atacar mais rápido Tá Por isso que eu fiz essa troca ali Que que é isso aqui Ataca mais rápido Eu vou trocar aqui também E essa aqui faz o que? Ah, tá Beleza Ganhar escudo Deixa ali Ah, essa aqui é interessante A Flaw é ametista Ela faz com que o O inimigo não cure tão rápido Boa Aqui eu tenho foguinho Dá pra colocar aqui Eu tenho mochila não Esse aqui eu não tinha um Ah, tem, tá ali Tá aqui, ó Poderia comprar mais um Vou travar E vou rolar aqui Porque eu quero mais uma mochila Beleza Mais uma mochilinha Tá Agora nessa mochila Eu posso colocar Esse cara Posso Posso colocar esse aqui Posso 6 e 9 6 e 9 Vou colocar mais uma coroa Vou colocar essa ametista Aqui E vou fazer o seguinte Eu tenho mais 6 Eu vou vender isso aqui Vou comprar esse cara Pra na próxima rodada eu usar Não, eu já posso colocar ele aqui, ó Aposto que ele tem duplicado, tá? Então eu ganho 2 e mais 20 de health Então vamos ver Eu tô com 230 Vamos ver se eu vou pra 270 É bastante, cara Por causa dessa cartinha Essa cartinha aqui Me fez os itens raros aparecerem Bora pro ataque Vamos ver 230 Começou 270 É isso aí Então eu tô com o hit point bem bom Estamina boa Já comecei com Debuff Que vai me curar 4 Pra cada ataque Então bora lá Ó Ah, vai ser de boa também Essa aqui Conseguiu montar o set certinho aqui É uma vitória atrás da outra Ó Ele tá se curando bem também Olha, olha só isso Olha a cura dele Ó Mas ó Quando chega a fadiga É pra acabar, ó Aí é uma porrada atrás da outra Vai, ganhei, ó Boa Tem que sobreviver Mas Quatro rounds Acho que vai dar, hein Vamos ver o que que veio aqui Tá Eu preciso de mochila Agora Esse aqui também é bom Porque ele tem Eu posso girar Não, não era esse aqui A cada dois segundos Ganha um buff E aí A arma que tá com A estrelinha Ah, eu vou usar Tá Hum, pode ser útil Esse aqui O que que é esse aqui? Queijo A cada dez segundos Ganha dez E o buffer Olha só Se tivesse queijo Ametista Eu não vou colocar Tira isso aqui Vamos rolar esse cara Ah, não vê Esse aqui é bom, hein Cristal Vou colocar aqui Aqui ele transforma É isso aí Ele vai gerar um Darksaber Na próxima rodada Eu aproveitei e coloquei aqui Pra ele atacar mais rápido Beleza Ah, aqui eu tô sem nada também O que que é esse aqui? Esmeralda Colocar essa aqui Pra roubar a hitpoint do inimigo Beleza Que isso, tá? Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos pro ataque Vamos ver o que vai acontecer agora Trezentos Muito bom Muito bom Esse debuff aqui Quem que lenca, cara Mas quando chegar a trinta Ó Aqui vai ser de boa também Vai ser de boa De setenta Eu acho que esse Buff aqui vai limpar agora Não limpou Vamos ver Eu ganhei de boa Ganhei de boa não, tá? Olha aqui Eu vou tomar Um de dano Cinquenta de dano A cada dois segundos Tá? Se eu não Se eu não ganhar Rapidamente Eu já era Ah, ganhei Mas ia ser complicado Eu ganhei Dois Faltam mais dois Vamos ver se consigo terminar tudo aqui Opa Vem um itemzão top Aqui, ó E eu ganhei Esse carinha Eu nunca usei É que eu curo Ó Pra cada vez que eu ativar o item Tá? Esse dragão aqui é bom, tá? Ele vira um dragão Só que eu tenho que colocar No espaço com quatro, né? Como é que eu posso fazer isso, cara? Faço assim Eu giro aqui Aí esse aqui A gente gira pra cá E o ovo A gente põe aqui, ó Terei uma fusão Deixei ele aqui em cima Eu tenho três de grana ainda Esse cara aqui Eu achei legal, cara Nunca usei ele Nunca usei É que eu tô usando Muita estamina Tô usando Muita estamina Eu vou puxar aqui pra baixo Vai que tem mais um Uma Mais uma mochila Não, não vou vender a mochila Vou ver só a safira aqui Ah, ele vai ter tirado a reserva Desses dois aqui Então Deixa eu tirar o fogo Desses caras aqui Deixa eu vender um fogo desse E puxar aqui Mais uma mochila Tá, não tenho grana Vendo essas coisas aqui Aí eu tenho mais uma mochila Beleza E aí nessa mochila Eu posso colocar alguma coisa O que eu vou colocar nessa mochila? Posso colocar essa bota aqui Beleza Ah, bota esses seis Deixa eu travar essa bota aqui Porque aí no próximo eu pego Vamo lá Próximo ataque Tô com bastante stamina Isso é muito bom, cara Acho que vai ser fácil Ganhar esse cara de novo É Tá indo bem Mas com o debuff é punk, cara Mas meu heal tá muito bom Tô curando muito melhor Do que os meus debuffs Ó O meu HP não desce Boa 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 ataque novo Tenho que sobreviver Mais dois rounds Beleza Tá Agora eu posso pegar Bota Ah, esse cara aqui é top, cara Olha só que legal que é esse aqui Onde ele tá tocando? Um monte de objeto Um monte de objeto Só que aí vem aquela, né Onde que eu posso colocar ele Ele faz o seguinte, ó A cada cinco segundos Ganha uma setinha pra cima Que é o Empowered O dano da arma Ganha um de dano por stack Ou Eu ganho Ou eu ganho três Aguinha E removo duas Aguinha do oponente Ou remover um Uma stamina do oponente A cada cinco segundos Isso é bom Tá Sete Vale a pena comprar esse cara E a bota também Eu vou comprar a bota Eu vou comprar esse cara Agora você tem que achar um jeito De colocar esse cara Em algum lugar E aí Ele Aqui, ó Pra cada item Aqui dá Três, seis Aqui dá Três, seis Três, seis Três, seis Beleza Essa espadinha que eu podia tirar dali, né Eu boto esse aqui Esse aqui pra cá Tá Esse aqui eu tenho que voltar a usar Essa arma aqui Ela usa quatro Por que que ela tá aqui Não sei Posso colocá-la pra cá E aí eu coloco Esse aqui E esse aqui Aí eu peguei Três, seis, sete Boa Só podia pegar um espacinho aqui, né O que que eu podia colocar ali O que que eu poderia colocar ali Entre a bota E a Esse aqui, né Da bota Vai ficar sem espaço Deixa eu rolar Vai que vem uma mochila Ah, vem mais uma mochilinha Ó, aí sim, hein Vou colocar aqui, ó Colocar ali Esse coelho é interessante Ele é um pet Eu não posso comprar Mas ele também é interessante, tá Ele é godly E aí essa Botinha Deixa eu ver se eu pegar isso aqui Ó Três, seis, oito Então dá oitenta por cento de velocidade Vou deixar desse jeito Tá E a bota eu vejo Mais pra frente Deixa eu rolar aqui de novo Vai que vem outra mochila Ah, não veio Ah, tem um escudo bom aqui também Esse escudo é bom Deixa eu travar aqui E vem um ametista Será que vale a bota Três, seis Não vale a pena Desprender a bota Por isso Vambora Para mais um ataque Ó, buffs Deixa eu dar uma pausa Só pra ver o que tá acontecendo Aqui, ó Ele tá ganhando Isso não é bom Porque ele tá com bastante buff De regeneração Tá Isso aqui provavelmente Isso aqui eu vou perder Só que eu não dou conta De tirar o hit punch dele Ah, tá aqui Tô indo Só que ele se cura muito Tá vendo Ó, a cura dele é muito alta Por causa desse cara aqui Ai, como é que eu vou fazer Pra tirar isso Não tem como tirar Na verdade Ó, opa Tá indo bem Esse rio dele aqui Que vai me quebrar Vamos lá Vadiga Mas eu tô indo bem Melhorei Meu ataque melhorou Ah, melhorou Por causa desse aqui, ó Cada arma minha Tá dando mais 13 danos Ah, eu vou perder, cara Esse buff dele aqui, bicho Ah, eita porra 23, 24, cara Ah Perdi Perdi, perdi, perdi Tem mais Ah, acho que eu não tenho Mais tentativa, tá Como eu morri Eu acho que já era Não, tem mais tentativa Ó, virou o dragãozinho Eu ganhei mais 2 de fogo E posso refletir 2 de buff Ai, cara Ah, veio uma super Onde é que eu posso Botar isso aqui, cara Tá, eu boto Desses caras aqui Esse sobe aqui Pronto Aí aqui vem a trombeta Que tava aqui, né Isso Aí esse aqui eu posso Colocar aqui Esse aqui eu posso Colocar ali Esse cara Aqui E essa bota Aqui E esse carinha de fogo Aqui Teria que tá junto, né Beleza Agora vai se transformar Posso pegar essa outra Posso Assim que eu posso Pegar essa aqui, ó Eu já tô com Tanto ataque, cara Ah, mas aqui é interessante, ó Eu não tenho custo De estamina Vou pegar com certeza Porque eu não tenho Custo de estamina Ele vai virar um Molten Dagger Vira ali, né Por causa disso aqui, ó Tá, muito bom Tá, eu posso Colocar isso aqui Posso Colocar esse cara Aqui E esse aqui Pronto Essa aqui vai se transformar Numa No rubi regular Tenho seis ainda Pega esse escudo Não, esse escudo Não vai me ajudar Muita coisa Eu tenho mais um espacinho Aqui Eu tenho mais um espacinho Ali em cima Deixa eu girar de novo Aqui Tem mais um spike Isso aqui não adianta muito E mais uma poção Eu tenho dinheiro É, vai ficar assim Bora lá Então tem mais cinco Vou rolar mais um Ó, vem mais uma mochila Ai, vem mais uma mochila, cara Essa mochila eu fui travar também Aquela da estamina Poderia dar um jeito De comprar essa mochila, cara Se eu vender isso aqui Eu compro a mochila Vou fazer isso Aí eu compro mais a estamina Aqui, ó Pronto Agora eu tô com nove de estamina Pra quem tá consumindo Bastante de estamina Isso é bom Bora lá Vamos ver o que vai acontecer Nesse ataque Vamos ver que ele tá com oito estamina, cara Ó É, me ferrei já Será que eu vou dar de debuff aqui? Eu achei estranho que eu tinha Aqui, ó Ah, já sei o que tá acontecendo Já sei, já sei, já sei, já sei Já sei, já sei Porque a poção Ela é trigada Acho que vai dar bom Vai dar bom Ah, eu vou explicar pra vocês ali No ataque Acabando ganhando Falta mais Um Uma tentativa Pra fechar as cinco Ó, já deu Fechou Ah, tá Agora eu entendi Eu tenho cinco tentativas Não é vida Se eu tenho cinco tentativas E vidas, óbvio Como eu só peguei Perdi uma, né Então eu só consegui ganhar quatorze E eu ganhei oitenta e quatro Oitenta e sete troféus E passei pra ranking bronze Beleza? Então eu joguei isso Bem divertido Então eu achei bem legal Jogar, fazer essas fusões E agora zera, né Zera tudo E a gente tem que começar de novo E agora aqui a gente vê as novas As receitas que eu consegui fazer Então do berserker Eu consegui montar isso aqui Como eu tinha mostrado pra vocês A luva Nós não chegamos a montar Essa aqui, né Então montamos Essa aqui Aí tem essa aqui Que é baseada Um na mesma Não é baseada em outra Tá? Então tem esses caras aqui Que são bem interessantes Esse aqui eu não cheguei a pegar Reaper Já mostrei pra vocês, né? Beleza, pessoal? Então esse aqui é Backpack Battles Eu achei bem divertido Comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu traga mais Jogos ranqueados Eu trago, tá? Posso trazer Eu vou trazer com outros também Eu achei bem interessante No próximo vídeo Eu já vou trazer com esse aqui Tá? Deixa eu ver se eu ganhei Uma coisa nova aqui Com esse aqui não Ainda não ganhei Mas eu posso trocar aqui O... Tem que desbloquear Na verdade, né? Não desbloqueei ainda Esse aqui eu já tenho Esse aqui eu não desbloqueei ainda Que eu preciso do troféu Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Comentem aqui embaixo O que vocês acharam do joguinho E comentem também Se vocês querem que eu continue trazendo Esse joguinho pro canal Ou não Beleza? Obrigado E até mais